Toda aquela sensação que não tem explicação Todas as estrelas do espaço estão no abraço Este gesto indescritível da fusão dos braços em cruz Nos deixa mais frágeis e mais puros No escuro a luz do abraço O que seria de nós Sem o abraço dos amigos Devagaríamos só No abraço Somos nós Quando eu me encontro preso No laço de um abraço Eu me sinto muito mais humano Que invento Faço planos Vem te espero Sempre com meus braços bem abertos Pra que eu te tenha perto E sinta O que seria de nós No abraço Somos nós O que seria de nós Sem o abraço Sem o abraço Dos amigos Sem o que seria de nós Sem o abraço Dos amigos Dos amigos O que seria de nós Sem o que seria de nós Sem o abraço Sem o abraço Que espetáculo Que espetáculo Meu beijo E sinta Que espetáculo Que espetáculo E sinto Que espetáculo O compasso do teu coração Ah, o que seria de nós Sem o abraço dos amigos Devagaríamos sós No abraço somos nós O que seria de nós Sem o abraço dos amigos Devagaríamos sós No abraço somos nós O que seria de nós Sem o abraço dos amigos Meu Deus do céu Coral Viva la Vida A maestra Eduardo Alves Por favor aplaudam Aplausos 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 Aplausos